Ele, ele está aqui no sofá, tem que pegar ele para o meu colo, aí ele fica curado. Depois do adentramento, o maldeiro de resumo é considerado um pouco temperamento controlado. No colo ele nem parece agressivo, mas ele já causou muitos problemas para o dono. Então, por conta desse excesso de atenção, ele está desenvolvendo esse comportamento, ele na verdade pensa que ele é, em algum momento, o dono da casa. Então, justamente...